Eu estou aqui com o deputado Rui Falcão, que vai ser o próximo presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Caberá ao PT, na divisão dos cargos, na mesa diretora, nas comissões, etc. Caberá ao PT a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Eu queria fazer como primeira pergunta ao senhor. O acordo é que o senhor fica só um ano e depois outro partido da base assume. Isso não é perigoso para que amanhã venha um deputado de um partido do Centrão e queira aprovar um eventual impeachment do presidente? Já tem dois pedidos aí de pessoal do Centrão contra o presidente Lula. O acordo de Rodízio implica que os outros partidos que exerceram a presidência da CCCJ não serão hostis ao governo. Da minha parte, seria uma honra representar o PT na CCCJ, mas essa decisão ainda não foi tomada pela nossa bancada. Vários colegas, várias colegas têm apoiado o meu nome, mas eu aguardo a oficialização dos nossos companheiros e companheiras. Certo. O Tales, ele consegue me ouvir? O deputado está me ouvindo? Consegue me ouvir ou não? Estou ouvindo bem, Fabiola. O deputado, hoje mais cedo, a gente já estava ouvindo um deputado aqui, que é do PSOL. O PSOL, agora na votação da presidência da casa, vai com o candidato próprio, Chico Alencar. O PT optou por apoiar Arthur Lira, que foi tão criticado pelo partido durante a gestão Bolsonaro. Ele que foi aliado de Bolsonaro. Como explicar ao eleitor do PT, inclusive, o voto a Arthur Lira, que foi um dos responsáveis, inclusive, pelo orçamento secreto? Eu tenho o maior respeito pelo Chico Alencar, mas o apoio da nossa bancada será para o deputado Arthur Lira. Foi o primeiro a reconhecer a vitória legítima do presidente Lula, que defendeu a democracia, que condenou o vandalismo e os atos fascistas do dia 8 de janeiro. E a Câmara é um local de acordos políticos. Nós temos um programa, o nosso programa é reconstruir o Brasil. A importância do Legislativo nesse processo é imensa. Então, a nossa pauta agora é acabar com a Câmara, aprovar os projetos de interesse do nosso país, apoiar as medidas do presidente Lula, que, de saída, já proibiu o gaímpio ilegal na terra dos Yanomães, o verdadeiro genocídio que foi praticado pelo inominável que presidiu o país, e dar sequência a esse projeto e reconstruir o Brasil. Mas quais são os cuidados nessa relação, deputado? Quais são os cuidados nessa relação, dessa aproximação com o Centrão e com o próprio Arthur Lira? Quer dizer, o senhor fala, é preciso diálogo com o Congresso. E isso todos os cientistas políticos falam. Quais são os cuidados que devem ser tomados pelo PT neste momento? O presidente Arthur Lira se comprometeu conosco a ter uma condição democrática do Legislativo, a reconhecer o protagonista da Maria do Rosário, que será nossa representante na mesa, em votar os projetos de importância para o país, e, naturalmente, ele terá as ideias dele, os projetos dele também, e vai ter um processo permanente de negociação. Nós confiamos que ele vai honrar a sua palavra, como no passado honrou com aqueles que ele apoiou. Deputado, é o Bombig aqui falando. Está me ouvindo? Eu acho que sim. Oi, deputado, Bombig. Tudo bem, deputado? Bombig falando aqui, tudo bem? Tudo bem, Bombig. Você está bem? Tudo bom. Primeiro, prazer é meu. Primeiro, desejar para o senhor uma boa sorte aí na sua nova missão. Eu queria saber, deputado, qual será a prioridade do PT no Legislativo, neste primeiro, pelo menos nesse primeiro ano? Quais são as prioridades do partido? O que precisa ser feito no Legislativo? O que vocês vão se empenhar? E o senhor, nessa comissão tão importante, o senhor está agora, para destravar, para passar? Bom, a reforma tributária é uma das prioridades que já vinha quando a gente era oposição, inclusive. A questão dos dois projetos que o presidente Lula, as medidas provisórias, seja do CAF, seja do COAF, e todas as medidas que são importantes nas prioridades traçadas do nosso programa de governo. Reconstruir 14 mil obras paradas, dar apoio às populações mais vulneráveis, reconstituir todo o sistema de saúde pública que foi devastado, resgatar os atrasos na educação e, naturalmente, garantir 150 adicionais para o Bolsa Família e também todos aqueles projetos que estão na pauta da reconstrução do país. Obrigado. Obrigado.